Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concurso de 2021. Nessa aula nós vamos falar de assuntos importantes da informática, mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para o assunto da aula de hoje, que vamos falar sobre periféricos, principalmente na sua forma conceitual. Quando a gente imagina o termo periférico, pessoal, nós podemos imaginar que são aqueles dispositivos que estão na periferia. Mas na periferia de quem, professor? Da CPU, porque a CPU é a unidade central de processamento, é o centro do processamento de dados e os periféricos são aqueles que se relacionam com esse centro, com essa CPU. Então nós podemos dizer, teoricamente, que periféricos são dispositivos de hardware, quer dizer, parte física, palpável, que eu posso tocar, utilizados tanto na entrada, como também na possível saída de dados em relação à CPU, em relação à unidade central de processamento ou processador do computador, ou até o próprio computador, certo? Sabendo disso, ainda tem uma outra informação importante, que nas provas de concursos, os periféricos acabam aparecendo na sua subdivisão entre periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Os periféricos de entrada são aqueles que enviam dados para a CPU processar. Os periféricos de saída são aqueles que recebem os dados que a CPU já processou. E os periféricos de entrada e saída são aqueles que realizam as duas funções, ora enviam dados para a CPU processar e ora recebem dados que a CPU já processou. Mas vamos dizer isso numa parte mais prática, quer ver? Tenta imaginar o que eu estou mostrando para vocês agora, que é uma CPU. Para quem não sabe, a CPU é a unidade central de processamento ou processador do computador. Vamos imaginar o teclado do computador. Quando eu digito dados no teclado, quando eu fico digitando no meu teclado, eu estou enviando dados, informações e instruções para a CPU processar. E por isso mesmo, então, o teclado é considerado um periférico de entrada, já que ele está enviando dados e informações para a CPU processar. E aí, daquilo que eu digitei, a CPU processou, e ela mostrou agora lá na tela do meu computador, lá no monitor. E por isso mesmo, o monitor é um periférico de saída. Porque se ele está mostrando aqueles dados que já foram processados, quer dizer que o monitor está dando saída ao processamento que a CPU fez. Então, percebe? O teclado eu digito dados para enviar para a CPU. Então, o teclado é o periférico de entrada. E o monitor recebe o que a CPU já processou. Por isso, o monitor é um periférico de saída de dados. É claro que aqui, pessoal, pode existir uma questão falando do tal monitor touchscreen, que é aquele que eu toco na tela, e aí ele funciona quase como se fosse um teclado. Pois bem, o monitor do tipo touchscreen é considerado o periférico de entrada e saída. Porque quando eu toco na tela, o monitor touchscreen permite a entrada de dados e informações para a CPU processar. Mas ao mesmo tempo, ele está mostrando as imagens do que a CPU já processou. Por isso que quando é monitor touchscreen, aí é periférico de entrada e saída. Se for só monitor aparecer na prova, só monitor é só periférico de saída. Agora, se for monitor touchscreen, periférico de entrada e saída simultaneamente. Tá bom? Bem importante essa informação. Vamos pegar outro exemplo, o mouse. Quando eu movimento o mouse na superfície ou clico no mouse, eu estou enviando informações para a CPU processar desse clique ou desse movimento. Portanto, o mouse é considerado um periférico de entrada. E aí, depois, lá na tela do monitor, se movimenta o ponteiro do mouse. Portanto, o monitor é o periférico de saída, porque ele está mostrando o movimento do mouse ou clique, que foi já processado pela CPU. Então, mouse periférico de entrada, monitor, a gente já sabia, periférico de saída. Temos mais exemplos. Vamos pegar um bem clássico, o famoso scanner. Coloquei ali uma imagem no scanner e quero digitalizar essa imagem. Isso quer dizer que o scanner está enviando as informações dessa imagem digitalizada para a CPU processar. A CPU processa e mostra essa imagem numa impressora, por exemplo, que eu resolvi imprimir essa imagem. Então, nós podemos dizer que o scanner é um periférico de entrada, porque ele está enviando informações desse caso, dessa imagem, desse documento, para a CPU processar. E a impressora, nesse caso, está funcionando como periférico de saída, porque se está imprimindo é porque já processou. Então, a impressora está dando saídas e informações que a CPU já processou. Claro que aí nós temos um outro porém importante. Nós acabamos de descobrir que o scanner é um periférico de entrada, certo? Mas existe um tipo de impressora, pessoal, que nós chamamos de impressora multifuncional, que tem a sua parte impressora, que é periférico de saída, porque está imprimindo aquela imagem que eu digitalizei, por exemplo, ou que eu tinha no meu computador. Mas essa minha impressora multifuncional também tem a parte scanner. E scanner é periférico de entrada. Portanto, uma impressora, só impressora, é periférico de saída. Mas uma impressora multifuncional, que tem a sua parte impressora, periférico de saída, e tem sua parte scanner periférico de entrada, essa impressora multifuncional é considerada periférico de entrada e saída simultaneamente. Olha como é interessante, né? Isso aconteceu lá no monitor, que só monitor é periférico de saída, e monitor touchscreen periférico de entrada e saída. Só impressora é periférico de saída, mas impressora multifuncional é periférico de entrada e saída simultaneamente. Temos mais exemplos. Vamos pegar aqui um exemplo de um microfone. O que o microfone é? Eu tenho até um aqui. Se eu estou falando, o microfone está enviando as informações da minha voz para a CPU processar. Portanto, o microfone é periférico de entrada. Mas aí ele processou esses dados, e eu estou ouvindo a minha voz lá nas caixas de som, lá no alto-falante. Então, as caixas de som periférico de saída. O microfone envia informações da minha voz para a CPU processar, periférico de entrada. A caixa de som está emitindo o som que já foi processado, portanto, periférico de saída. Também interessante aí essa comparação entre o microfone e a caixa de som. Vamos imaginar uma webcam que a gente utiliza tanto hoje em dia. O que a webcam faz? Captura a minha imagem e envia isso para a CPU processar. E aí essa imagem aparece lá na tela, lá no monitor. Então, a webcam é periférico de entrada, porque está enviando informações daquela minha imagem para a CPU processar. Enquanto o monitor é periférico de saída, porque ele mostra os dados das saídas e informações que a CPU já processou em relação àquela minha imagem. Então, webcam é periférico de entrada. Mais exemplos. Vamos lá. Outro periférico de entrada bem famoso é aqueles leitores de código de barra, que ele faz a leitura do código de barra e envia as informações para a CPU processar. Portanto, leitor de código de barras, periférico de entrada. E aí aparece a informação do produto lá na tela, o monitor periférico de saída. Outra informação, o famosíssimo leitor biométrico, que a gente utiliza muito hoje em dia, que a gente coloca o dedo para ele fazer a leitura das informações da nossa impressão digital e envia isso para a CPU processar. Portanto, leitor biométrico também periférico de entrada. E aí, finalmente, essas informações aparecem lá no monitor, que é o periférico de saída. Interessante a gente discutir aí, então, esses diversos periféricos de entrada, esses diversos periféricos de saída e também os periféricos de entrada e saída. Claro, aqui alguns exemplos, né? Vamos lá para a parte teórica, então. Periféricos de entrada, por teoria, são os periféricos que enviam dados para a CPU processar. Essa é a teoria dos periféricos de entrada. Os periféricos de saída, aqueles que recebem dados que a CPU já processou, são chamados de saída. E os periféricos de entrada e saída, são os periféricos que podem enviar e receber dados em relação à CPU, em relação à unidade central de processamento. Vamos fazer questões sobre esse assunto, pessoal? Vem comigo para a primeira questão, diz assim. Com respeito aos periféricos de entrada e saída de dados de um computador, assinale a alternativa que relaciona somente os periféricos de entrada de dados. Letra A, impressora e teclado. Letra B, mouse e monitor. Letra C, caixa de som e impressora. Letra D, teclado e mouse. Pessoal, essa questão pediu somente os periféricos de entrada. A letra A botou impressora, impressora é de saída, já está errado, teclado até é de entrada. A letra B botou mouse e monitor. O mouse é de entrada, mas o monitor é de saída, então já está errado. A letra C, caixa de som. Caixa de som é periférico de saída, o microfone que é de entrada, já está errado. E a impressora também é periférico de saída. E a letra D botou teclado e mouse. Aí sim, tanto o teclado quanto o mouse são periféricos de entrada porque enviam informações, instruções e dados para a CPU processar. Então aqui ficamos como dedo e dedo da marca a resposta dessa questão. Vamos para mais uma questão? Vem comigo que está legal a história. Periféricos mistos ou de entrada e saída são os que recebem e ou enviam informações do e para o computador. São exemplos desses tipos de periféricos. Bem, aquele que é de entrada e saída simultaneamente. Letra A, monitor, impressora e joystick. Bem, pessoal, monitor é só saída, ele não botou ali que era touchscreen. Se ele botar só monitor é só saída. Impressora é só saída, ele não botou que era multifuncional. Joystick, joystick é só entrada, joystick é um controlador de jogos. Errado a letra A. Letra B, digitalizador e mouse. Digitalizador é o scanner, é o scanner, que é só de entrada. E mouse também é só de entrada, ele quer de entrada e saída. A letra C, modem. Modem é de entrada e saída, pessoal. Modem é o equipamento que a gente usa muitas vezes para se conectar à internet por meio de linhas telefônicas. E o modem é um modulador-demodulador. Ele converte o sinal que vem, por exemplo, analógico em sinal digital ou vice-versa, sinal digital em analógico. O modem permite tanto a entrada de informações que vêm da internet para o meu computador, como também permite o envio de informações que saem do meu computador para a internet. Então, o modem é periférico de entrada e saída. Monitor touchscreen. Já explicado aqui, monitor touchscreen é periférico de entrada e saída simultaneamente, porque ele mostra as imagens da tela, periférico de saída, mas permite que eu toque na tela, porque touchscreen é toque na tela, e envia informações para a CPU processar. Portanto, monitor touchscreen também periférico de entrada e saída. E ali diz drive de DVD. O drive de DVD, pessoal, é um aparelho que permite ler as informações do DVD, mas também gravar informações naquele DVD. Portanto, se ele permite ler as informações e gravar informações, ele faz entrada e saída de dados em relação à CPU. Drive de DVD também periférico de entrada e saída simultaneamente. Então, aqui ficamos com a letra C de Canadá como gabarito e a resposta dessa questão. Por que não a letra D? Disse teclado, teclado é só de entrada, digitalizador, que é o scanner, é só de entrada, e caixa de som é só de saída. Então, ali nenhum era de entrada e saída simultaneamente. A letra E botou impressora, quando é só impressora, é só periférico de saída. Teclado é só periférico de entrada. E modem é o único aí da letra E que é de entrada e saída simultaneamente. Portanto, sem dúvida nenhuma, a única que se enquadra em periféricos mistos, como a questão pediu, que são de entrada e saída simultaneamente, é a letra C de Canadá. Vamos para mais uma questão sobre esse assunto? Vem e acompanha comigo. A questão diz assim, o computador compõe-se de uma CPU e vários periféricos. Alguns desses são periféricos de saída e outros de entrada. São periféricos de entrada. Percebe que ele só quer de entrada. Letra A. Microfone. Microfone é um periférico de entrada, sim, né? Envia dados da minha voz para a CPU processar. Teclado é periférico de entrada. Eu digito envia informações para a CPU processar. Caixa de som é só de saída. Então, é errado a letra A porque ele só quer de entrada. A letra B. Mouse. Mouse é de entrada. Porque eu clico no mouse e ele envia a informação para a CPU processar. Leitor biométrico. É de entrada também, porque eu coloco o meu dedo, ele lê a minha impressão digital e envia para a CPU processar. E impressora laser. Aí é de saída. Não importa se é laser, jato de tinta, impressora de cera, não importa. Impressora é de saída. A não ser que seja impressora multifuncional. Seria de entrada e saída simultaneamente. Errado, então, a letra B por causa da impressora lá. Letra C. Caneta ótica. Caneta ótica é de entrada. Porque ela me permite desenhar numa superfície e enviar as informações para a CPU processar. Pen drive, pessoal, é de entrada e saída simultaneamente. E caixa de som é só de saída. Por que o pen drive é de entrada e saída simultaneamente? Porque eu posso gravar no pen drive e eu posso ler as informações do pen drive. Portanto, a letra D botou mouse é só de entrada, teclado é só de entrada e microfone é só de entrada. Nesse caso, esses três, mouse, teclado e microfone, são periféricos que enviam informações, dados para a CPU processar. Portanto, os três periféricos de entrada, como a questão pediu, D de Dinamarca, resposta correta. Vamos a mais uma questão sobre esse assunto, acompanha comigo. Assinale a alternativa que apresenta apenas periféricos e saída. Letra A. Mouse. Mouse é de entrada. Já está errado. Projetor. Projetor é como se fosse um monitor, só que emite um sinal numa tela. Então, projetor é só de saída. É como se fosse um monitor. E impressor é de saída também. Então, aqui, só o mouse é de entrada, o que deixa errado a questão. Letra B. Projetor é de saída. Scanner é de entrada. E caixa de som de saída. Ali o erro é o scanner, ele pediu só de saída. A letra C. Teclado é de entrada, o que já deixa a questão errada. Caixa de som é de saída. Impressor é de saída. E a letra D botou impressora, que é de saída. Projetor, que é de saída, que é como se fosse um monitor que projeta numa tela. E caixa de som é de saída também. Então, esses três aqui da letra D, de fato, são periféricos apenas de saída. Resposta aqui a letra D de Dinamarca na questão. Vamos para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanhe a leitura. A questão diz assim. É um periférico de entrada e saída. Letra A. Monitor padrão. Pessoal, monitor padrão, será que é de entrada e saída? Só de saída. Porque ele não falou que era touchscreen. Ele disse monitor padrão, aí é só saída. Placa de rede, entrada e saída? É, pessoal. Porque através da placa de rede do nosso computador, ele recebe dados que vêm da rede e ele também pode enviar dados do computador para a rede. Portanto, placa de rede é de entrada e saída, porque permite as duas operações. Recebendo dados da rede para entrar no computador e também dando saída a dados do computador para a rede. Então, placa de rede é de entrada e saída. Scanner. Scanner é só entrada. E teclado também só entrada. Letra B de Brasil aqui é a resposta correta. Vamos para mais uma questão. Acompanhe a leitura comigo. Questão diz, são classificados como periféricos de entrada. Letra A. Mouse. Mouse é de entrada. Joystick, que é um controlador de jogos, é de entrada também. Leitor biométrico também é de entrada. Mas caixa de som é de saída, o que deixa errado a letra A. A letra B. Scanner. Scanner é de entrada. Teclado é de entrada. Mesa digitalizadora, que é um scanner também, né? Porque a mesa digitalizadora pode digitalizar o que eu passo nela. Então, não deixa de ser um tipo de scanner. Mesa digitalizadora também é de entrada. E o webcam também é de entrada, porque captura a minha imagem via para a CPU processar. Portanto, da letra B de Brasil, todos eles, de fato, são periféricos de entrada. Resposta aí, a letra B de Brasil, gabarito. A letra C diz, pendrive é de entrada e saída. Projetor multimídia é de saída. Microfone é de entrada. E a impressora 3D é de saída, porque não importa se a impressora é 3D ou não, todas as impressoras são de saída, a não ser a impressora multifuncional, que é de entrada e saída simultaneamente. A letra D diz, plotter, plotter é uma impressora de grande porte, ou pode ser um plotter de recorte, de adesivo, metal, madeira, tecido. Plotter é de grande porte, é como se fosse uma impressora, se for impressora, que é de saída. Então, plotter é de saída. Monitor CRT é o monitor tubo de raios catódicos. Aquele que tem um tubo que é grande, volumoso, pedazado e antigo, qualquer monitor, a princípio, não sendo touchscreen, então monitor é só de saída. Caneta ótica. Caneta ótica é só entrada e apresentador multimídia é um projetor multimídia, a mesma coisa é só de saída. Então, a resposta aqui para aqueles que são apenas de entrada, scanner, teclado, mesa, digitalizador e webcam, que nós temos na letra B de Brasil, o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal, mais um assunto bem interessante aí resolvido. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos. E, vamos fazer isso. Obrigado.